Welcome to Crash Course Brasil! E bem-vindo ao nosso canal educativo que está cheio de informação em linguística e cultural. As you may have noticed, CCB works on a bilingual basis. Anything said in Portuguese will be subtitled in English. E as coisas ditas em inglês vão ser a legendada em português. Esse é o seu manual de uso. In which we'll explain how you get the most out of our content in the shortest time possible. O curso vai te preparar rapidamente para o intercâmbio cultural between Brazil and the rest of the world. We'll teach you some linguistic basics on the similarities between English and Portuguese. E as diferenças culturais. To make sure you will not have to pay the monkey. Segue os nossos vídeos and you will be prepared to bridge cultural and language barriers when coming to Brazil. Or, se você é brasileiro, viajando para o exterior. Ou mesmo se você quer melhorar o seu inglês para poder receber e ajudar visitantes do Brasil melhor ainda. You can use CCB as a stand-alone course, but... Já que a nossa matéria e métodos são únicas, também é possível utilizá-lo como... An additive to a course you are already following. Criamos vídeos curtos para você facilmente achar os vídeos de volta. Or even to quickly review them on the go, utilizando o seu smartphone. Here is how you use Crash Course Brazil. Step 1. Subscribe to our channel. This way you'll be informed when a new class is launched. Nas 7 semanas pré-olímpicas, lançamos uma aula por semana. Assim você vai estar totalmente preparada para jogos olímpicos. But if you happen to have stumbled on our course later on, no problem. You can also use this course as a one-week extreme crash course, watching one class a day. Step 2. Our videos are loaded with subconscious information. In the comment box below on YouTube, you can help your fellow students get a deeper understanding of the educational content. E não esquece de você mesmo ler os comentários também. Step 3. Go to our Facebook pages. Criamos um portal em português e um em inglês. Our videos are meant as conversational pieces. O que queremos mesmo é de vocês começarem a falar entre si. And make new international contacts. Em nossas páginas no Facebook, você pode procurar um companheiro de estudo. So, you can learn together. The great thing about this is, it works both ways. As one learns English, the other learns Portuguese. As a foreigner, you can go to our Portuguese Facebook page to find a companion to help you with your Portuguese. E no portal em inglês, brasileiros podem achar gringos oferecendo a ajudar no inglês. Our classes work best if you watch them together. Once you've formed a studying duo, you can exchange Skype or FaceTime contacts. Assim, mesmo antes dos Jogos Olímpicos, vocês vão poder assistir os vídeos juntos. Just open a second window with a video and press play at the same time. Afterwards, you can immediately discuss the video. E melhor ainda, no processo você já pode fazer novas amizades. And when arriving in Brazil, you will already have a friend to welcome you and show you around. Step 3. Click on our videos. Every class comes with two extras. A palavra na rua. Where we interview Brazilians on the themes covered in this week's class. This will help you getting even a better understanding of Brazil. O outro extra ligado à aula semanal seria a material Eu Estive. Onde seguimos um gringo aplicando as aulas na realidade brasileira. This way you can see what works and learn from his mistakes. Which brings us to step 4. Trial and error. Start talking. Don't be afraid to make mistakes. Meu português, eu fui aprendendo errando. O mais importante é que as pessoas entendam o que você está querendo dizer. Não precisa ser perfeito. And sometimes it can be great fun laughing at your own mistakes. And it is of great educational value. So you'll never make the same mistakes again. E afinal, passo 5. Mark your process. This way you can see which classes you may want to re-watch at some later point. Se você acha que entendeu the main content of the video, press the thumbs up button. Meaning, got it. You can find the icon below the video on YouTube. E se você é um pouco mais lento, pode apertar este icono. Which we put there for people who just didn't get it. Recomendamos você reassistir os vídeos até que você entendeu. And then finally push the got it button. Once you've put a got it on all of our videos, it means you're ready for Brazil. Ou pronto para comunicar com estrangeiros. Good luck! E boa sorte!